Bom gente, hoje nós vamos na Dominus, vou ver se eu consigo filmar pra vocês, ó, quase caí no buraco filmando pra vocês, vou mostrar os valores, vou ver se eu consigo mostrar tudo direitinho, só que eu não sei se a gente vai comer aqui ou se a gente vai comer em casa, mas eu vou mostrar pra vocês. Duas pizzas grandes, mas não é mais pão de queijo, 20 euros, daqui duas pizzas grandes, né, 18. Duas pizzas médias, não. Pizza média a gente não vai querer. Esse aqui é o quê? Segunda pizza grátis. 11 euros a pizza grande. 7 euros a de peperoni tá quanto? Ah não, média, média. Essa aqui ou essa daqui? Pão de queijo, é. Acho que é esse bom aqui, ó. Não, é, tá bom. Essa daqui a gente perde o refri. Tá, então essa, aperta. Duas pizzas médias, esse de queijo, esse da Médici Pão de Diário. Tá, tem que escolher a pizza, eu acho, não é? A minha é de peperoni. Adicionada? Não, adicionada pra montar. A tua? Vem que fio, pode ser? A que tu quiser? É a tua? Não, não. O pão. Tu vai querer pão de alho, se não vai, tu só deve ser de queijo. Vai querer pão de alho. Adicionada ao carrinho. Vamos ver, vamos ver se não tem. Oi? Pode ser. Por que que tá dando menos? Ah, mas tá média, ó. Duas médias. Por que tá média, se é grande? Agora foi. O que que tem de sobremesa? Põe ali pra ouvir. Cinnabites. Ah, não, não quero isso, não. É entradas, põe ali as entradas só pra ouvir. É isso, tá bom. Deu 40 centímetros a mais do que a gente achava. Aqui tá o cartão. Hã? Então a gente pediu uma coca de um litro, mais duas pizzas grandes, mais pão de alho. Ah, vai vir esse sinavite, será? Não sei, também não sei. Carrinho, 20 com 40. Hey Gabriel! Então o pedido vai estar em 10 a 15 minutos. Então, gente, a gente pediu essa promoção, que era duas grandes por 18. A do Gab é de fiambra, que é presunto. E a minha é de peperoni, que eu amo peperoni. A gente pegou pão de alho e uma coca e meia, 20 com 40. Então, tem essa aqui são algumas entradas. Que é um molho de creme de leite, molho de natas. E aí? Que era grande. Umfistado. Mas, vamos lá. Umfistado. Umfistado. Corbucci, corbucci Olha, vem tudo embaladinho Qual que é minha, qual que é tua Uau Tu não pediu com bacon? Não, não deu Não deu de ideia Por que, amor? Porque eu vou dar aquela coisa Que delícia Ai meu Deus Olha o tamanho dessa pizza É grandinha até, né? Uau Um pãozinho de alho desse pra cada um Mais a pizza, que é um tamanho bom Mais a... Aqui, coca-cuella Que? É Que bello Eu sou Tudo Corbucci Vamos fazer E quantos que ele comeu? Doce Não, mas... Não, desafio Vai rápido Ah, tá Mas é essas pizzas aqui que a gente vai comer Vou comer o pãozinho de alho agora com vocês Ah, quanto que no Brasil Vai comprar duas pizzas e mais Por 20 euros Por 20 reais na verdade A gente vai comprar uma pizza só por 20 reais O refri é 10 reais O que a gente comprava era família Era 60 reais, 70 reais Não vai comer o pãozinho, vai Não vai comer o pãozinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto